Olá, empreendedora! Tudo bem? Bom, antes de começar aqui a minha palestra, eu quero agradecer o convite para estar participando aqui do Conafei, trazendo um assunto que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante se você atua no mercado de lembrancinhas e personalizados, que é como vender lembrancinhas pela internet. É um assunto que dentro do meu projeto gera muitas dúvidas, existem muitas dificuldades e eu quero que essa palestra aborde todo esse tema para que você consiga ter exatamente a fórmula exata para você ter um negócio lucrativo na sua casa. Então vamos lá, quem sou eu? Eu sou Fabiano Machado, casado com a Raquel, nós somos os pais da Gabriela e eu sou engenheiro, apaixonado por empreendedorismo, sempre gostei de ajudar, sempre gostei de ensinar, então se eu consigo aprender um grande volume de coisas, eu tenho essa vontade de passar esses ensinamentos. Eu sou o fundador do portal comofazerlembrancinhas.com.br desde 2012 e nós estamos com esse projeto no ar. A gente decidiu criar o Como Fazer Lembrancinhas depois da nossa experiência como proprietários da empresa Mais Mimos, que era uma empresa de lembrancinhas e personalizados que a gente teve durante 5 anos na internet, era uma loja online e a gente teve sucesso com essa empresa, a gente tinha um faturamento médio entre 3 e 4 mil reais por mês e depois desses 5 anos a gente decidiu que poderia ajudar outras mulheres e a gente acabou que entendeu que o nosso público seria feminino e hoje realmente 99% das pessoas que nos acompanham são mulheres. Então, a gente tem um foco em ensinar essas mulheres a tornarem os seus negócios lucrativos de verdade. Não adianta você só trabalhar, ter suas lembrancinhas, fazer aquele teu trabalho maravilhoso, bonito, vender, mas não consegue ver lucro, não consegue ver o dinheiro, não sabe por que as vendas são tão baixas, por que você vende pouco, o que você está errando. Então, tudo isso aí eu pretendo esclarecer até o final dessa apresentação e eu espero que você fique aí comigo, para a gente chegar no fim e você ter esclarecido a grande parte dessas dúvidas. Então, para começar, eu defini e reuni aqui nessa apresentação os 4 pilares fundamentais do negócio de lembrancinhas lucrativo. Você precisa entender que esses pilares não são os únicos, mas são os principais. É em cima disso que o teu negócio vai se tornar um negócio lucrativo. Tá bom? Então, a gente vai começar pela loja virtual ou o teu site próprio. Isso vai depender da escolha que você fizer, mas, de qualquer forma, você precisa ter um e-commerce, uma loja virtual ou uma página na internet que funcione do jeito certo para ajudar você a vender os seus produtos. O mecanismo de buscas, no nosso caso, eu estou falando do Google. Então, o Google, o mecanismo de busca, ele faz parte, sim, dos 4 pilares fundamentais. Por quê? Porque ele vai ser a principal porta de entrada do teu negócio para o público. Então, o público está pesquisando o tempo todo na internet. O público está procurando novidades, está procurando produtos que te atendam. E, no Brasil, 97% das buscas são feitas pelo Google. Então, você tem que estar atenta ao Google e você vai entender mais à frente aqui por que isso. Marketing. Você tem que aprender marketing. Você tem que estudar o marketing. Por quê? É através dele que você vai elaborar toda a parte da divulgação do teu negócio, a parte do relacionamento com os seus clientes ou com futuros clientes do seu negócio. Então, o marketing vai envolver toda essa parte de atração de pessoas, de conversa, de apresentação do seu produto. Então, tudo isso vai estar dentro da área de marketing. Você precisa entender a área de marketing, você precisa estudar e se aprofundar. e anúncios. Você vai chegar o momento do teu negócio em que você vai precisar, sim, investir dinheiro em anúncios. Você vai ter que pagar para fazer anúncios, seja no Facebook, seja pelo Google, seja na padaria da esquina da tua rua. Tanto faz, você vai ter que investir, seja no guia de serviços do teu bairro, você vai ter que pagar alguma coisa. Você vai ter que gastar um dinheiro. Na verdade, você não vai estar gastando, você vai estar investindo um dinheiro em busca de um retorno, em busca de mais clientes. Bom, começamos pelo primeiro pilar que é a loja virtual. É o teu e-commerce. Então, é ali que você vai começar a ter o teu canal de vendas. O teu principal canal de vendas vai ser o teu site e não deixará de ser um e-commerce, uma loja virtual, uma venda online. Então, a primeira coisa que você precisa é conhecer a plataforma que você escolheu para trabalhar. Então, o que é a plataforma? Por exemplo, eu costumo falar muito do Elo 7. O Elo 7 é a plataforma mais antiga, é a que está há mais tempo no mercado, totalmente voltada para produtos artesanais, inclusive lembrancinhas. Então, a gente trabalhou com o Elo 7 durante anos, sempre funcionou muito bem. A gente não chegou a pegar toda a modernização que o Elo 7 sofreu até hoje. Hoje em dia tem até aplicativo, você troca mensagens com o teu cliente ali na hora, faz a venda na hora. Então, você precisa conhecer a plataforma. Se o teu caso for o Elo 7, você tem que estudar o Elo 7, você tem que entender como ele funciona, você tem que entender as funções do Elo 7, você tem que entender por que tal coisa pode, por que tal coisa não pode, as configurações que você precisa fazer dentro da tua loja no Elo 7. Você precisa seguir as regras do Elo 7. E mesmo uma outra plataforma que você venha utilizar, você precisa entender que essas plataformas precisam ter regras. Senão, você sabe que o ser humano acaba que tenta burlar, tenta fazer aquela coisa por fora, tenta fazer do jeito que não é para ser feito. Então, por isso, as coisas precisam ter regras. E as plataformas de e-commerce e de lojas virtuais não são diferentes. Elas precisam estabelecer regras para que aquilo funcione da melhor forma possível para todo mundo igualmente. Então, não custa nada você entender as regras, saber direitinho o que pode e o que não pode. E com esse conhecimento, você vai conseguir fazer a sua loja virtual funcionar do melhor jeito possível. Pode acreditar nisso. Dentro da plataforma, se no caso, como eu estou falando aqui, for o Elo 7, você tem lá a parte onde você vai entrar com o cadastro do seu produto. Nesse cadastro, você tem que prestar muita atenção nos textos que você vai usar para descrever o seu produto. No nome que você vai dar para o seu produto. Parece até engraçado, mas é interessantíssimo que você dê nome para os seus produtos. Então, de repente, vamos dar um exemplo aqui, na Mais Mimos, na nossa loja, a gente tinha os produtos que a gente começou a trabalhar, que foram as almofadas personalizadas, sachês, sachês personalizados, de tecido, com preenchimento, com recheio e tudo mais. Perfume, tudo isso. Então, a gente criou nomes para elas, para ficar uma coisa mais meiga, vamos dizer assim, uma coisa mais próxima do cliente. Então, a gente não colocava somente sachê personalizado, blá, blá, blá. Não, a gente criava um nome. Então, a gente dava lá almofadinha perfumada, almofadinha poá, almofadinha xadrez, e a gente dava nomes, e assim o produto chamava um pouco mais de atenção. O título, quando você vai em qualquer uma dessas plataformas, você vai pôr um título para o teu produto. Esse título tem que ser bem escrito. Esse título tem que chamar a atenção da pessoa que está pesquisando na internet ou pesquisando até mesmo dentro da plataforma. Como o próprio Elo 7, por exemplo, você pode fazer buscas dentro do Elo 7. Tem lá um campo de busca. Então, ali você faz a busca e vão aparecer centenas de produtos. Quanto melhor for o teu título, o nome do teu produto, mais atenção, você consegue chamar de um possível cliente para você. Então, por isso é importante você ter clareza e saber o que você está escrevendo. Você escrever informações totalmente relacionadas com aquele produto, aquela lembrancinha que você está anunciando ali, está vendendo ali naquela página dentro da sua loja. Outra parte muito importante dentro da tua loja virtual são as fotos, as imagens e fotos que você tira e faz do seu produto. Você precisa ter o maior profissionalismo com as suas fotos, com as suas imagens. Você não pode pegar um produto, uma lembrancinha sua, e bater aquela foto na cozinha, com a pia da cozinha aparecendo no fundo, uma parede de azulejo da tua cozinha. Não, você não pode fazer isso. Você precisa dar um ar profissional nas suas fotos, nos seus produtos. Você precisa valorizar a tua lembrancinha, você precisa valorizar o teu produto. Hoje em dia é muito fácil você fazer isso. Com o teu celular você consegue fazer ótimas fotos. Se você jogar, colocar no Google, pesquisar no Google, mini estúdio fotográfico para produtos, estúdio fotográfico para produtos, para loja virtual, você vai achar uma variedade enorme de ideias, como fazer um mini estúdio. Você vai ver que é muito simples, uma caixa de papelão, uma cartolina branca, lâmpada branca, nada demais. Você vai encontrar isso na internet facilmente. Procure dessa forma, mini estúdio fotográfico, estúdio fotográfico, e você vai encontrar receitas para montar o teu próprio mini estúdio em casa. Formas de pagamento. Você precisa entender que a sua loja virtual precisa ter todas as formas de pagamento. Hoje em dia é indispensável que você aceite cartão de crédito, que você tenha boleto, que você tenha conta bancária para poder receber um depósito, uma transferência. Então você precisa ter formas de pagamento variadas dentro do seu negócio. Se eu não me engano, no Conafei, eu não sei se já teve ou ainda vai ter uma palestra sobre esse assunto. Tem uma palestra aí que vai falar sobre assuntos de pagamento, formas de pagamento. E você vai com certeza tirar mais essas dúvidas. Mas basicamente, você não precisa, primeiro, ter medo de usar esses sistemas. Mas não tenha medo. Eu sei que muita gente tem medo de usar, porque envolve dinheiro, cartão de crédito, não tem segredo. Basicamente, você cria uma conta, por exemplo, no PagSeguro ou no Moip. Você cria uma conta. Do mesmo jeito que você cria uma conta de e-mail. Só que em vez de chegar e-mail na tua conta, vai chegar dinheiro. Então, aquela conta, você vai receber os pagamentos, vai juntar ali uma quantia de dinheiro. Um belo dia do mês, você vai lá e vai sacar aquele dinheiro para a tua conta bancária de verdade. O seu Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o que for. Você vai ter essa informação cadastrada e depois de tanto tempo, você vai lá e resgata esse dinheiro para a sua conta. Não tem segredo e você não precisa ter medo de trabalhar com forma de pagamento. Voltando aqui um pouquinho, aqui na parte de imagens e fotos, tem também a parte de tags. O que são as tags? São as chamadas palavras-chave. Então, quando você cadastra lá na sua loja, vamos supor que você criou um dos seus produtos, uma latinha, Mind to Be, uma latinha personalizada, foi lá no Eloset, foi lá na página desse produto, fez o cadastro, o nome, latinha, fez a descrição, latinhas personalizadas, no tamanho tal, e pode acompanhar tal coisa, suas sugestões. Geralmente, nessas plataformas, você tem a opção de colocar algumas palavras-chave. Então, essas são as tags. O que são essas palavras-chave? São as possíveis palavras que as pessoas que buscam na internet vão digitar para encontrar aquele tipo de produto. Então, se você está cadastrando uma latinha, você vai colocar algumas tags para identificar seu produto. Então, por exemplo, você usaria lembrancinhas de aniversário infantil, outra palavra, latinhas personalizadas, outra palavra, latinhas personalizadas para lembrancinhas, lembrancinhas de latinha. Então, você vai selecionar aí 10, 12 palavras-chave para cadastrar junto com o teu produto. Vai haver um campo próprio para você colocar as tags. E aqui a gente fecha essa parte da loja virtual. Então, você conseguiu enxergar aí tudo o que você precisa, estar atenta para que a sua loja, o teu e-commerce, consiga suprir, consiga trabalhar de verdade. Que o teu e-commerce consiga estar ali na internet com algum propósito. O teu e-commerce tem que estar ali, a tua loja virtual tem que estar ali na internet funcionando, vendendo, tirando o máximo que você puder da plataforma que você escolheu. Tá bom? Bom, segundo pilar fundamental é o Google. E como eu expliquei, por que o Google? O Google está do seu lado. Você tem que conhecer o Google. Esse é o grande, vamos dizer assim, a grande sacada desse pilar. Porque a maioria das pessoas não conhece, não sabe o que o Google faz, como ele faz, por que ele faz e o que ele faz. Então, o que o Google, basicamente, ele faz? Ele é um robô de busca. O Google é um grande robô, ele é um robô programado para fazer buscas pela internet. Então, todos os dias, 24 horas por dia, o Google acessa todos os sites da internet, lê todos os sites da internet, entende como esses sites estão criados, ele lê o conteúdo desses sites, sabe que sites, se é um site de loja virtual, se é um site de blog, se é um site apenas demonstrativo da empresa, institucional, que a gente chama. Então, ele varre toda a internet, catalogando todo esse conteúdo. Ele organiza tudo, classifica tudo, e assim, é uma loucura, uma loucura pensar nisso, mas é isso que o Google faz. E por que você precisa conhecer direito esse trabalho que o Google faz? Porque ele faz buscas por padrões. Ele tem umas definições de padrão que ele busca. Então, ele varre todos os sites da internet atrás desse padrão. E o padrão inclui o quê? O que a gente acabou de falar aqui antes. A configuração da tua loja, o cadastro que você faz do seu produto, o texto que você escreve na descrição do seu produto, o nome que você dá para o seu produto, a foto do seu produto. Tudo isso tem que estar relacionado e tudo isso tem que estar bem escrito, com as palavras-chave corretas. Dessa forma, o que acontece? O Google vai entrar em uma das varreduras que ele estiver fazendo, ele vai olhar o teu site, vai varrer a tua loja, vai entender direitinho o que é, quais são as palavras-chave, qual é o texto que está ali, é um texto legal ou não é, é um bom trabalho. O Google consegue entender se um site é um bom trabalho ou se é um mal profissional, se é um trabalho ruim. Então, os bons trabalhos, ele bota para cima. O Google dá notas mais altas. se ele achar que aquele site, aquele trabalho é ruim, ele vai botar aquele site cada vez mais para baixo. Ele vai querer que aquele site apareça cada vez menos em qualquer resultado de pesquisa na internet. Porque o objetivo do Google é fazer com que você, por exemplo, você está pesquisando também na internet. Quando você faz uma pesquisa, você quer encontrar o melhor conteúdo daquela pesquisa. Você quer encontrar aquela melhor coisa que atenda àquela sua busca. Se você está buscando sapato de salto, você vai querer encontrar o site que fale melhor sobre sapato de salto. Você não vai querer encontrar conteúdo porcaria. Então, o Google consegue entender que um site é muito bom e que um site é muito ruim. os muito bons ele joga para cima para que apareçam logo para você. E os muito ruins ele joga para baixo para mandar embora. E esse mecanismo, esse robô, esse algoritmo que a gente chama, ele está sempre atualizado. Ele é sempre atualizado, sempre tem alguma mudança, um ajuste aqui, um ajuste ali. Para quê? Para que o conteúdo que venha no resultado daquilo que você está procurando seja sempre o melhor. Então, por que você precisa dar tanta atenção para a sua loja virtual ou para o seu site ou para o seu blog? Por quê? Quanto mais acertado tiver esse trabalho dentro da tua loja, do teu site, quanto melhor você tiver feito os textos, os nomes, as configurações, melhor o Google vai entender o teu site e melhor ele vai conseguir direcionar o teu site para as pessoas que procuram por aquele conteúdo. Certo? Bom, passando para a parte do marketing, o marketing, você tem que começar fazendo o seu marketing, você tem que começar fazendo a sua propaganda. Teve uma vez, vou contar um caso aqui, eu tenho um grupo de WhatsApp e já tem centenas de pessoas nesse grupo e uma vez eu vi alguém comentando que teria que sair para distribuir uns panfletos e divulgar o negócio dela no Facebook e tudo mais e que isso estava dando um certo trabalho. E, por incrível que pareça, a pessoa comentou que ela não tinha tempo para isso, que ela tinha muito trabalho, então ela não tinha tempo para gastar divulgando ou perdendo tempo com essas coisas. Então, olha só que doideira, né? Como é que a pessoa quer vender, quer aumentar ali as vendas, quer que o teu negócio se torne mais conhecido, mas, ao mesmo tempo, ela não dá o menor valor para divulgar, para ir atrás de fazer o marketing, ir atrás da divulgação do seu negócio. Uma coisa muito estranha, mas eu vi e eu li com meus próprios olhos. Incentive o boca a boca, né? Então, quanto mais você conseguir espalhar o teu produto, né? Eu costumo dizer muito que é uma porta de entrada para você começar, essa é uma sacada legal, para você começar a divulgar o teu negócio e de forma gratuita é você pegar, por exemplo, festinhas de aniversário de parentes, de familiares, primo, tia, aquele sobrinho, e você fazer o trabalho de lembrancinha e personalizado daquela festa de forma, pode ser gratuita ou você pode combinar com a pessoa, com a mãe, que você vai, pelo menos, que a pessoa vai pagar somente o custo dos produtos e você vai fazer toda a parte de lembrancinha e aí, nessas lembrancinhas você vai, você vai enviar ali uma etiquetazinha, uma, algo de alguma forma o contato do teu negócio, né? Você vai colocar ali em cada lembrancinha, em cada produto, o teu e-mail, o teu telefone, o teu site, o que for, o contato pra que quando as pessoas recebam aquela lembrancinha, geralmente as pessoas olham, né? Geralmente, a maioria das pessoas vai ter aniversário pra fazer, vai ter uma festa pra fazer, ela vai querer uma lembrancinha bonita, uma lembrancinha legal que ela tenha visto em algum lugar. E aí, o boca a boca se desenvolve de acordo com a qualidade da tua lembrancinha, né? Com a qualidade do teu produto. Então, você precisa focar nisso. Produto de qualidade, embalagem bem feita, tá? Não precisa ser usando os materiais mais caros, não. Tem que ser bem feito, tá? Combinando, harmonioso, tudo isso vai incentivar boca a boca do teu negócio. Então, essas festas que você vai fazer entre aspas gratuitamente, você na verdade tá fazendo, né? Tá usando ali aquele espaço, aquela oportunidade pra fazer marketing já do teu negócio, pra divulgar o teu negócio pra várias pessoas. Então, se você coloca as tuas lembrancinhas no aniversário de 20 famílias, 25 famílias, né? Se você pegar ali duas, três famílias dessas procurarem pelo teu contato, você já vai ter mais duas, três festas pra fazer e aí a coisa começa a tomar escala, começa a tomar uma proporção maior, porque você começa a duplicar, triplicar o número de eventos que você vai começar a fazer. O que eu acabei de falar pra você, você tem que colocar uma etiqueta com o teu contato em todas as suas lembrancinhas. Se você fez um pedido com 50 lembrancinhas, você tem que botar 50 etiquetinhas de alguma forma nessa lembrancinha, tendo o seu contato, seja o teu site, teu e-mail, teu telefone, a forma de contato que você trabalhar melhor. É muito importante você fazer um cadastro dos seus clientes. Essa é uma etapa, é um tema que a maior parte dos negócios não fazem hoje. Você tem que ter um cadastro dos seus clientes, pelo menos nome e e-mail. Isso você pode fazer numa planilha Excel, existem ferramentas hoje para você trabalhar cadastro de clientes com e-mail, envio de e-mails e tudo mais. Mas não vai ser o foco nessa apresentação aqui, é um assunto extenso, mas você precisa cadastrar os seus clientes para quê? Primeiro, para você ter a sua base de clientes para estar sempre oferecendo seus produtos e para você manter um relacionamento com eles. então, se você tem ali seus clientes que fizeram festa no mês de outubro de 2016, ano que vem eles vão fazer festa de novo. E se você tiver mantendo um relacionamento com eles até lá, provavelmente você vai ser escolhida para fazer novamente as lembrancinhas daquele ano e por aí vai. Então, por isso é importante você ter o cadastro dos seus clientes para manter esse relacionamento durante anos e anos. Escolhe, você tem que escolher uma rede social. Eu recomendo que você comece com uma fanpage no Facebook. Não use o seu perfil pessoal para trabalhar, para falar do seu projeto, do seu negócio, lembrancinhas. Não use. Inclusive, o Facebook vem adotando posturas cada vez mais agressivas em cima dos perfis de pessoas que querem usar o perfil pessoal para vender, para falar de produto, para anunciar preço. Então, ele está deletando, inclusive. O Facebook vai lá e exclui a conta da pessoa. Então, vamos lá. Começa do jeito certo. Cria uma fanpage. Na verdade, você vai criar uma página no Facebook. Essa página vai ser administrada somente por você e as pessoas que você tem como amigos no teu perfil pessoal não sabem imediatamente que você fez uma página, que você fez uma fanpage, se você se preocupar de não querer que ninguém saiba. Não se preocupe com isso. Só vai saber as pessoas para quem você divulgar a tua fanpage. Ela é vinculada ao teu perfil somente na administração, somente para que você seja dona da fanpage, mas ela não é associada automaticamente para postar, sei lá, quando você postar na fanpage já vai sair na sua timeline lá pessoal, nada disso. Ela é totalmente independente. E você precisa sempre estar estudando e acompanhando as novas formas de divulgação na internet. Você tem tanto a divulgação gratuita como a divulgação paga que a gente vai falar agora em seguida. E você tem que estar aí estudando, acompanhando quais são essas formas, acompanhando profissionais. Provavelmente aqui no Conafei você vai ter palestras sobre formas de divulgação, algo do tipo. E você tem que se atualizar. Você tem que aumentar todo dia um pouquinho no seu conhecimento. Fechando aqui o nosso quarto pilar para ter um negócio lucrativo é a parte de anúncios que eu mencionei anteriormente e que você vai precisar sim investir em anúncios para o teu negócio. Para o teu negócio crescer de forma mais rápida, para o teu negócio acelerar o aparecimento dele para as pessoas. Então para você chegar em mais pessoas de forma mais rápida você precisa investir em anúncios pagos. Então eu recomendo para você que você se dedique um tempinho a aprender a fazer anúncios no Facebook. Não é difícil. Você tem uma forma simples de começar e é um dos itens que eu vou falar aqui agora de forma muito fácil. O que você precisa para começar a espalhar o teu negócio pelo Facebook é a tua fanpage que eu já falei é criar uma página dentro do Facebook então você precisa ter um cartão de crédito ativo para que você possa cadastrar esse cartão de crédito no Facebook e aí os pagamentos dos seus anúncios já vão ser automaticamente gerados nesse cartão. então isso é uma coisa que tem que ter não existe outra forma não tem boleto nada disso você vai precisar separar no teu negócio sempre um orçamento para investir em anúncios então separa aí R$50 por mês pega R$50 por mês com R$50 no mês você consegue fazer 10 dias de anúncios no Facebook você consegue fazer 10 dias de anúncio gastando R$5 por dia tranquilamente sem problema e dá um resultado muito legal tá certo? dentro do Facebook quando você vai fazer um anúncio e quando você começar a se aprofundar nesse tema você consegue direcionar o público isso é uma coisa incrível e muito legal porque você não pega o teu anúncio e joga para Deus e o mundo para qualquer pessoa de qualquer jeito isso não vai fazer muito sentido você não vai você acaba gastando dinheiro à toa porque o teu anúncio vai aparecer para pessoas que não estão nem aí não tem interesse em ver o teu anúncio então por exemplo você vai fazer um anúncio e aí você não direciona nada o teu anúncio vai aparecer para muitos homens e a gente sabe que na grande maioria quem se preocupa com lembrancinhas da festa dos filhos é a mulher não é o homem o homem não fica ali procurando lembrancinha para o aniversário quem procura mesmo é a mãe é a mulher então você pode fazer com que o seu anúncio apareça somente para mulheres e aí com esse direcionamento você já economiza você já não vai estar gastando dinheiro no teu anúncio indo para homens que não vai ter o menor interesse cada visualização que vai acontecendo no teu anúncio o Facebook vai gastando ali o dinheiro que você colocou para ser gasto naquele dia se você usou 5 reais por dia e ficar aparecendo para um monte de homem em teu anúncio não vai adiantar em nada você vai gastar dinheiro à toa então você consegue direcionar o teu anúncio seja para sexo masculino feminino seja para a idade faixa etária de tantos a tantos anos aquela idade onde existem mais mães fazendo festa bairro não mas cidade estado você consegue fazer você consegue fazer anúncio para o teu estado para a tua cidade e aí você começa a promover o teu negócio dentro da sua cidade que é um negócio bem legal então os anúncios eles têm um poder muito grande eu tenho um caso de uma cliente minha que é a Juliana do Ateliê Bolhas de Espuma e a gente consegue hoje com um trabalho bem legal de anúncio a gente consegue gerar aí sem os anúncios a loja dela fica bem devagar ela tem a loja dela no L7 então a loja fica bem devagar chega aí a gerar assim organicamente sem fazer nada sem anúncio sem nada ela tem aí em torno de 15 a 20 visitas por dia e depois que a gente começou o trabalho com os anúncios a gente já tem um valorzinho diário hoje hoje a loja dela recebe em torno de 200 visitas por dia tá e gera aí faturamento assim vendas incríveis por semana tá então assim não vou divulgar entrar no caso aqui do divulgar os números mas ela consegue bons faturamentos semanais e a gente não para mais com os anúncios agora os anúncios dela rodam direto e o negócio dela vem crescendo bastante como eu já falei os anúncios são a forma mais rápida de crescer você consegue ir mais rápido até as pessoas ao invés de ficar esperando que as pessoas venham encontrando o seu negócio que você faça algumas postagens ali no facebook de vez em quando não o anúncio você coloca o dinheiro define o que você quer que aconteça ele vai rapidamente para muito mais gente tá e você tem você consegue ter um retorno sobre esse investimento muito rápido você faz um investimento de 5 reais por dia se você faz uma venda naquele dia de 100 200 reais você já pagou facilmente esse custozinho de 5 reais num anúncio de facebook então assim vale muito a pena fazer vale muito a pena aprender a fazer anúncio tá e agora no final dessa a gente tá chegando ao final ainda não acabei pegar mais uma água aqui é agora no final eu separei aqui é um roteiro que eu sugiro que você siga para o teu negócio ser cada vez mais lucrativo então é um roteiro sugerido tá não é uma coisa obrigatória que tem que ser assim ou tem que ser assado é uma sugestão para você se você tiver aí precisando de uma direção para seguir tá bom então a primeira coisa que eu recomendo que você faça é escolher o nicho que você quer trabalhar eu costumo muito recomendar que você comece a trabalhar com o nicho de maternidade lembrancinha de maternidade enfeite de maternidade porque a maternidade bem ou mal ela é o início de tudo né então você tem ali aquela aquela mãe grávida aquela expectativa enorme pelo bebê então isso ajuda muito a vender né porque é um momento eu que sou pai já há oito meses sei que a gente não poupa gastos com o nosso filho no caso aqui minha filha a gente não poupa né então a gente compra mesmo compra lembrancinha compra tudo então é um nicho bastante lucrativo desde que você trabalhe do jeito certo e você tá pegando ali aquela 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 história no início né então você tá pegando ali a mãe que vai ter o bebê no próximo ano ela já vai ter o festa de um ano hoje em dia você tem todos os meiosversários né aniversários de cada mês aí festinhas pequenas então que já envolvem lembrancinhas tá então escolha o nicho de preferência comece a trabalhar com maternidade seja a melhor vendedora de lembrancinhas pra maternidade tenha os melhores produtos mais bonitos tá em segundo estuda esse público estuda esse público de maternidade quem são essas mães o que elas gostam de fazer né quais são os gostos dela o que que uma mãe precisa pra que venham beber quais são os tipos de lembrancinhas que agradam né esse público então estuda o público pra poder ajudar você a criar bons produtos né e aí sim você vai dentro desse estudo você vai estar ao mesmo tempo pesquisando e criando os seus produtos né então você precisa pesquisar os produtos que são mais interessantes pra pra esse público da área de maternidade e criar esses produtos em cima dessa pesquisa que você fez escolha a plataforma de vendas tá eu recomendo que você comece com o Elo 7 é é um é um sistema de vendas bom pra começar não é difícil né você chega lá faz o seu cadastro tem forma de pagamento tem detalhes de produto tem sistema de busca próprio o Google encontra os produtos dentro do Elo 7 tá você tem lá um sistema de desconto com correios é só saber trabalhar direitinho calcula frete automático é uma plataforma muito boa pra começar né eu inclusive tenho um treinamento chamado Elo 7 Expert que se você quiser né se aprofundar e se tornar realmente aí uma expert em utilizar o Elo 7 como a Juliana lá da Ateliê Bola de Espuma tem sido e outras clientes então o curso é completo né um curso online você tem acesso aí no como fazer lembrancinhas ponto com ponto br parra Elo 7x dá uma olhada depois lá é então você escolhe a plataforma que você quer trabalhar aprenda a usar essa plataforma né falei lá no início entende como ela funciona entende os detalhes entende o que que você precisa fazer pra que a tua loja apareça cada vez mais certo é cadastrar as informações corretas na tua loja faz muita diferença seja sobre informações de contato detalhes do produto é título do produto né tudo aquilo que eu passei aqui no início é importante você fazer e segue a ordem aqui depois que você escolhe a plataforma você aprender a usar e fazer esse cadastro corretamente em seguida se você já tá com a com a tua loja pronta cadastrou seus produtos então você vai partir pra aquela divulgação básica né você vai criar um cartão de visita um panfleto e começar a distribuir os lugares aí mais importantes e começar a propagar né começar a colocar o seu negócio pra frente cria tua fanpage no facebook tá é importante nesse etapa aqui você criar tua fanpage pra poder trabalhar começar a trabalhar em conjunto com a tua loja tá você vai começar a trabalhar em conjunto fanpage loja virtual divulgando teus produtos fazendo postagens e ao mesmo tempo dentro da tua fanpage você vai postar conteúdo relevante né o que é isso? é você pegar lá o teu nicho maternidade e você vai postar conteúdos que ajudem aquelas futuras mães né conteúdos que interessem pra elas é artigos interessantes matérias o que for dicas de gravidez tudo que for relacionado porque isso vai manter aquele público com você né vai manter aquelas pessoas próximas de você querendo estar ali ao mesmo tempo recebendo teu conteúdo e vendo seus produtos e nesse nesse jogo nesse conjunto de ações que você faz você aumenta suas vendas tá depois que você tiver fazendo esse trabalho você vai começar a usar o impulsionamento do facebook sempre que você faz uma postagem você vê ali no cantinho impulsionar né é a forma rápida de você criar um anúncio basta você apertar ali no impulsionar coloca o valor que você quer que seja gasto por dia 5 reais 10 reais seu cartão de crédito já tá lá cadastrado e você vai impulsionar aquela postagem aquela publicação mantenha uma consistência tá faça um trabalho semanal né não deixa sua fanpage abandonada não deixa tua loja virtual abandonada faz um trabalho consistente sempre né toda semana ou de 15 em 15 dias você tá colocando um produto novo você tá colocando uma matéria nova você tá colocando um artigo novo na tua fanpage então esteja sempre falando com o seu público tá não pare não deixa a coisa morrer porque é assim que você vai manter aquele público engajado com você e de olho sempre naquilo que você tem pra oferecer e por último você vai ter aí a parte dos anúncios pagos né depois que o teu negócio já estiver rodando legal bem maduro você vai começar a investir um pouquinho mais e fazer anúncios pagos aí por mais tempo né gastando um pouquinho mais de dinheiro investindo um pouquinho mais de dinheiro pro teu negócio chegar mais rápido nas pessoas e como uma última recomendação é você investir no teu controle financeiro você precisa ter uma planilhazinha né fazer aquele controle mensal o que você gastou o que você ganhou é o quanto que você tira é o quanto que você tira é o quanto que você tirou do seu salário então o que você gastou com o papel o que você gastou com a impressão tudo isso tá é muito importante você fazer começar a fazer o controle financeiro você não vai começar com o teu controle perfeito é tudo certinho não mas o importante é você começar né você tentar ir anotando os números aquilo que você gasta aquilo que você vende é de uma forma ou de outra você vai estar sempre conseguindo enxergar o que acontece com o dinheiro dentro do seu negócio né então se você nem começar você nunca vai saber muitas vezes vai estar perdendo dinheiro sem saber né então é importante eu recomendo que você faça aí nem que seja o controle mais básico quanto você gastou no mês total e quanto você ganhou no mês total um menos o outro você está vendo se você tem lucro ou não tá bom isso é o que eu tinha para passar para você aqui nessa palestra é eu espero que eu tenha conseguido te ajudar de com alguma informação que alguma informação dessas tenha conseguido mudar aí alguma coisa que você de repente estava travada né que você de repente não estava sabendo evoluir ou sair do lugar então eu deixo aqui o meu muito obrigado para você né é foi um prazer enorme estar trazendo esse workshop aqui no Conafei e eu espero poder aí voltar aí no próximo congresso né trazendo aí com certeza mais informações para você e que você tenha aí um negócio de muito sucesso e bastante lucrativo tá bom é isso eu te vejo por aí até lá tchau 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 tchau